Pizzaju, véio! E agora eu tô aqui com a Doze Duro, uma banda clássica de Venans, posso chamar de clássica. Doze aninhos aí esse ano, eles já começam a figurar nas clássicas. Quantos EPs, discos lançados até agora? Um Full Lent, 2013, tem mais um single lançado em 2009, duas demo e dois EPs. Brisada, eu lembro que início dos anos 2000, acho que antes de 2010 até, o rádio tava vinculando uma onda de rock gaúcho bem forte no Brasil em geral, assim. Rolava um circuito forte de bandas underground, Santa Cruz, assim, um intercâmbio, diria. E agora deu uma decaída, assim, mas eu vejo que vocês tão tentando reerguer, eu tô enganado? Cara, a gente sempre fez de tudo pra manter o rock funcionando, né, cara? Desde aquela época a gente tocou por Santa Cruz, a gente fazia o intercâmbio, como tu falou, trazia as bandas de lá pra cá também. Nos últimos três ou quatro anos o troço desapareceu, né, cara? Abaixou 100%, pra não dizer que tinha alguma coisa que não acontece mais nada, né? Mas nós nunca deixamos de tocar, de acreditar em nós mesmos, né? Falou 2010, né? Nós somos de 2008, né, cara? Doze Duro saiu em 2008. Esse ano eles vão fazer 12 anos de Doze Duro, pra nós é emblemático até o número, né, tudo. Cara, nós somos uma onda legal, cara. Nós, lógico, que todos nós da banda estamos felizes. Gui Martins na guitarra agora, mais novinho, mas é massa pra caramba, né, cara? O Guri veio pra ficar também, né, cara? Não, machadada é difícil de substituir o homem, né, cara? O cara é foda. Mas o Gui tá bem demais, né, cara? Pra nós tá muito bom mesmo, cara. O Bid veio com tudo, né? Falou do machadada, mas o Gui é da mesma safra ali do machadada, né, cara? E aí, Gui, tu que era um cara que frequentava muito as festas ali da gurizada, e agora tu voltou nessa cena atual. O que que tu acha, cara, que mudou? E o que que tu acha que tá bom e ruim, assim? Cara, eu morei muito tempo, eu morei uns cinco anos em Porto Alegre, assim. A cena aqui, de Venanço, pelo menos o que eu vejo, tá muito forte, cara. Pelo menos, assim, a gente faz acontecer as coisas. Acontece de fazer um evento, a gente consegue se organizar. Tipo, chamar as bandas daqui, entendeu? Lá pra fora eu vejo que tá bem complicado, assim, o cenário pra tocar, lugar pra tocar. Aqui pra gente, talvez, porque a gente conhece bastante pessoas, já tá faz um tempo, né? Então é mais fácil pra organizar evento e fazer a cena acontecer, de fato. Então pra mim é mais fácil aqui, eu acho a cena bem melhor aqui, né, do que lá fora. Cara, e os planos aí, futuros agora, pra 2020? Tamo compondo material novo, a ideia é lançar até junho um EP com cinco músicas. Duas já tão gravadas, tamo compondo mais três agora. Duas quase prontas, tem mais uma que tá no forno. Aí vai, cinco músicas, vamos lançar até a metade do ano. Até entra dentro das comemorações dos 12 anos da Bandit. Vamos fazer várias... Tem outro projeto também que a gente tá meio bolando, um tributo ao Raul Seixas. Tem bastante coisa que vai vir pela frente aí, tem bastante coisa que vai movimentar a cena aí. Algum recado final aí, cara? Curtam o rock'n'roll que... A galera... E cerveja. As redes sociais aí da Doze Duro. Hashtag... Arroba... Arroba é hashtag, tudo Doze Duro. É isso aí. Facebook, tudo Doze Duro. Instagram, tudo Doze Duro. Então tá, isso aí foi a Doze Duro, acompanho os caras e até breve. Falou. Feseva, tô aqui no Guiteira. Essa cerveja, maravilhosa. E como criador também, né? Dessas cervejas, filma aqui, ó. Dream On e Dude, tem as duas. Ô Guiteira, me fala um pouco. As tuas cervejas sempre tem nome de alguma música, é sempre relacionada a rock, né? Sim. E é porque tu é um cara que é muito fã de rock, obviamente. Sim, a gente gosta muito de rock, né? A vida inteira, roqueirão, raiz. Então, tipo, a Guiteira foi... A ideia da Guiteira é fazer sempre cervejas lupuladas no amargor. Tem aquele amargor, sabor de lúpulo, de frutas, aroma. E aí a gente sempre faz uma homenagem, digamos assim, pras bandas de rock, entendeu? Então, aí a gente, primeiro que a gente lançou foi a Heartbreaker, do Led Zeppelin. Aí depois a gente lançou a Dream On, do Ed Smith, a Voodoo Child, e assim por diante. Agora a gente tá com o último lançamento, que é a Dude, Looks Like a Lady, que é a do Ed Smith também, que é uma Double Whipa. Tá aí, assim, como é que tu produz uma cerveja e Edu pensa, como é que tu vai dar o nome pra essa cerveja? Tipo, tem alguma relação, tipo, ah, essa é mais forte, eu vou dar tal nome, ou não? Como é que tu pensa isso? É, não, eu penso isso também. Tipo, que nem a Dude, Looks Like a Lady agora, eu pensei assim, é uma Double Whipa. Só que Double Whipa, normalmente, é classificada como uma cerveja muito forte. Ela é forte, ela tem 8% de álcool e tal. Só que ela é uma cerveja forte, a nossa é uma cerveja alcoólica, mas ela não vem tanto amargor. Então, a gente fez essa brincadeira, assim, vamos fazer uma cerveja que é aquela coisa, mas não é, entendeu? Daí, entrando nesse nome, assim, aí teve a Heartbreaker, que foi a primeira, que é uma cerveja que entra rasgando, assim, né, pra quebrar o coração mesmo. Tá, então a gente pode passar pra parte boa? Vamos lá. Vamos provar. Tá, eu quero provar a nova. É, é essa que eu quero. Quando eu escrevi essa questão aqui, eu não me soube se importar. E aí? Vai começar a degustação. Olha, olha o copinho, olha. Tem dois copos maravilhosos. Esse é o copo da degustação, né? Na taça, vamos servir na taça da degustação. Tá, e tem um jeito de tomar, porque o Gelson tava fazendo uma balaca ali, né? É, é, é. Curti. Curti bastante. Muito. Isso, explica um pouco mais dela Enquanto eu bebo, né? Deixa eu beber E aí tu fala Não, ela é uma double hipa Só que ela tem o álcool Que é o mais forte dela Mas ela é bem frutada Ela é juicy Como o pessoal fala Nos novos termos Ela não tem tanto amargor E ela é como se fosse um sucão De lúpulo Ela é doce E aí ela não tem tanta amargor Então ela não é pesada E ela tem aquele álcool que tu não sente Então é uma cerveja bem perigosa de tomar E é a cara da Aerosmith, então A cerveja Então tá, Guite, obrigada E pra quem curte rock Pra quem curte cerveja, então fica a dica Tem muita cerveja boa Guiteira Agora a área A área Comece A dentro Vente Respondendo Ele quer que eu tire Vai, vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.